O que nós vamos reparar é que o aluno não passa com a transação de um branco, ou seja, transação de cash em um trabalho. Então, menos clientes que estão no branco estão para cash, e mais tantos clientes que estão no branco estão para serviços. Então, não tem para receber uma carta, não tem para mais informações para o online banking, para nos ajudar, não sei, então o foco de um branco, agora nós estamos procurando o mais tanto possível, para fazer uso de um staff de um branco, para fazer um tipo de serviço, e menos cash, pois nós estamos reparando isso com a transação de um branco, para o que o que está com o cash em um bar, porque nós estamos reparando também com o fim de luna, e acaba também o reino largo para fazer um branco. Então, isso é um bom senão, e nós estamos reparando mais e mais, nós transacionamos online subindo, nós transacionamos com o cartão, com o ATM, com os diferentes clientes que estão subindo. Eu sei que o hobby é bom. A pandemia aqui nos torce, a nossa vai passar por lá pronto. Como você mira o futuro para o banco, sendo a pandemia aqui? Bem, a nossa mira o futuro sempre é com o hobby e o positivismo. Então, naturalmente, não está tempo não fácil, está tempo não difícil. Me está reparando, sim, e acaba agora, que nós temos mais ou menos sete ou ocho luna, para que a pandemia aqui, e vou estar reparando também, com mais e mais, nós estamos assinando para viver com a situação. Eu sei, tem começamento, certo, a acção, agora eu vou tomar, para atender com a pandemia aqui, e vou estar aí para mais e mais, está aqui, e agora eu vou ajustar, para nós, por cima, bi-vacunei, e agora eu sei lá, que tem uma vacuna, que também muda a situação ali. Mas, para mim, que sei, nós mesmos a situação, e nós mesmos por balançar a situação de higiene, a parte de higiene, com a parte econômica, a parte econômica. Então, a importante etapa, para nós, por aí, é, é, me está precisando em inglês, é o right balance, é o balance correto entre higiene, com a economia. Mas, sobre a economia, mesmo assim, que vai, então, agora que você vai, nós estamos reparando com o bom eiro, quasemente, a troca, está libera de corona. O bom eiro não está abrindo agora, porque o bom eiro não está abrindo, mas o que também passa com o bom eiro, para o que está na nossa fronteira, não é? O bom eiro depende, quase, completamente, do turismo. Então, isso está, de uma plataforma, para abrir uma fronteira, não é? Para que o país é importante, com o bom eiro, por exemplo, América, Holanda, mas, naturalmente, de uma maneira controlada. O bom eiro não está abrindo,